Música Boa noite, está no ar, Boletim Tempo. Começou hoje o feirão do automóvel em 12 concessionárias aqui da capital. Vantagens como a redução na taxa de juros e financiamento em até 60 meses são atrativos contra a crise. Depois de um ano pesquisando, o Ester finalmente comprou o primeiro carro. Falei com o vendedor, com o consultor de vendas, ele me mostrou a forma de pagamento, me mostrou as vantagens, o qual eu fechei o negócio. Dei uma entrada e parcelei o restante 48 vezes. Ela conseguiu fechar negócio porque aproveitou as vantagens oferecidas pelo feirão do automóvel. Além da redução no valor dos juros das parcelas, o financiamento pode ser feito em até 60 meses. Condições diferenciadas de taxas de juros, carência de até 120 dias para o pagamento da primeira parcela e não cobramos a tarifa, ataque. Nesta concessionária na zona leste da cidade, 300 carros estão no feirão. Aqui, um dos diferenciais é que o cliente pode pagar a primeira parcela daqui a 120 dias. A gente tem uma expectativa de ter um acréscimo de 25% a 30% do nosso volume de vendas hoje, que está entre 100 a 150 carros por mês. Já nesta outra loja, na zona centro-sul, a vantagem é de conseguir comprar carros a preço de fábrica. A gente está com 10 veículos com preço de fábrica, estamos trabalhando também com taxas especiais. E você que tem um veículo seminovo para dar de entrada, a gente também está com um super bônus no seminovo. Então, traz a avalia que a gente vai fazer uma ótima avaliação. A Valéria, por exemplo, deu o carro antigo como entrada e ainda conseguiu um desconto de R$ 5 mil na compra do novo. Foi depois do teste drive. E aí, todos vieram em conjunto, né? A facilidade, o preço, as taxas de juros, entendeu? O atendimento. Aí, foi isso que fez eu decidir a fechar e fiz um bom negócio. Tenho certeza que eu fiz um bom negócio. Em meio à crise econômica que afeta muitos brasileiros, oportunidade como esta atrai um público que, além de conseguir negociar as condições de pagamento, também ganha de brinde acessórios para o carro. Esses itens costumam encarecer o valor do automóvel. Doze concessionárias de Manaus participam do feirão, que termina no sábado. Em Parintins, há oito dias do Festival Folclórico, os bumbais intensificam os ensaios e fazem os últimos ajustes nas coreografias. E Garantido e Caprichoso ganharam uma boa notícia. O Ministério da Cultura vai liberar 4 milhões de reais. Os 4 milhões de reais virão através do Ministério da Cultura e devem ser aplicados na logística do Festival Folclórico. Enquanto isso, nos currais de Garantido e Caprichoso, os ensaios da chamada Arte Cênica do Boi têm prosseguimento. O Garantido realiza seus ensaios na Universidade do Folclore Paulinho Faria, ao comando do coreógrafo Ricardo Peguete. É o bailado que conduz o nosso boi de Parintins, que é o doze pra lá e o doze pra cá. Que vale ressaltar também que foi inventado por nós, do Garantido, na década de 80, pelo Zé Foguete e depois vindo para o Codó. Do tempo do Codó para cá, nós mantemos o bailado em todas as celebrações folclóricas que o Garantido realiza. No azul e branco, os ensaios ocorrem todas as tardes no Clube Caprichoso. E quem comanda é o coreógrafo Marcos Falcão. Geralmente eu costumo montar minhas coreografias de acordo com a letra da toada e o que conta a história da toada. Ritual, lenda, boizão. Claro que a gente precisa sempre buscar um conhecimento mais a fundo no Conselho de Arte. Na manhã de hoje, o administrador do Porto de Parintins, Eliandro Tavares, confirmou que não há mais espaços para operação de embarque e desembarque no Porto de Parintins no período do festival. Todos os barcos que ficam no Porto, todos pediram Porto, todos pediram Balsa e eu creio que vai ser um festival maravilhoso. Para os vendedores de passagem, tanto das embarcações que vêm de Manaus, quanto aquelas que vêm do estado do Pará, o movimento ainda é fraco. Esse movimento em relação aos outros anos está inferior ou está igual? Como é que está? Inferior. Inferior, não sei se por causa da crise, né? Afetando a todos. Mas está muito inferior, bem mesmo. Muito pouca procura. Somente hoje, a Prefeitura de Parintins assinou o termo de sessão por um período de uma semana do Anfiteatro Amazonino Mendes, o Bombódromo, palco do Festival Foclórico. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Música Música Música